E aí galera, seguinte, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a uma nova série que vai chamar Magedon. Galera, basicamente eu tô aqui em um apocalipse zumbi e vamos ver se eu vou conseguir sobreviver, porque tem muita gente participando e eu quero tentar sobreviver aqui nesse mundo de apocalipse zumbi. E aí E aí E aí Oh, she looking straight from the city. Oh man, she looking so pretty. God damn, I'd like to get busy. Yeah. So baby girl, come with me Yeah, we take it outside, oh Yeah, wanna stay up all night, oh Yeah, wanna get it all right, oh Yeah, now she wanna see what she got, oh Mas é o seguinte, senhorara, eu tô aqui numa cabana Já tá ficando de noite, tem boa gente aí no servidor E eu tô com calor, é melhor ficar com calor, por quê? Porque eu sei que daqui a pouco eu vou sair dessa casa E vou ficar com freio, então vamos ficar com o máximo de calor possível Pra que depois lá fora eles não fique com tanto frio Vou colocar os essenciais aqui, um negocinho aqui, tudo certinho Porque basicamente eu quero falar pra vocês aqui, já vamos vir aqui falar logo Galera, eu quero falar o seguinte É, eu aqui na série, eu, eita, pega Tá bom, tudo bem, tudo bem, deixa eu tirar uma aguinha que tá desativada Não sei por qual motivo, mas tudo bem Tá, é, galera, o negócio é o seguinte Aqui na série meio que tem, vocês tão vendo aqui pelas nuvens Tem coisa de furacão, então pode vir um furacão aqui do nada Então eu já quero me preparar, vou pegar a madeira aqui Falando em furacão Lá, lá vem Tá com raio, daqui a pouco começa Galera, basicamente quando começar a sair as folhas assim das abril Vocês vão perceber que vai tá chegando o furacão Mas ela tá um pouco vermelha assim Porque eu tô com, eita, tem um enderman ali Tá um pouco vermelha assim porque meio que tá com Eu tô com calor, então Depois vai ficar azul Então por isso que eu tô fazendo isso aqui por enquanto Eu vou levar tocha comigo Por que que eu vou levar tocha? A tocha é, ela meio que ajuda a gente a se esquentar Então é bom sempre ter tocha pra quando eu tiver fora daqui E eu tiver com frio Eu ter tocha pra poder me esquentar Opa, zumbi Tô ouvindo zumbi Tô ouvindo zumbi Tá, mas gente, vocês também, quero falar pra vocês que Não tem só zumbi Eita, tem um creeper aqui, mano O que que tem um creeper aqui Tá, vamos subir aqui Vamos subir aqui na árvore Que na árvore aqui é até melhor pra gente poder Fazer as coisas aqui Eita, o Zex morreu ali, mano Tá, gente, basicamente é o seguinte Quando a gente morre aqui Meio que a gente perde os itens Então é bom todo mundo meio que ficar ligado com isso Pra não perder os itens E tem uma base militar Essa aqui é uma base militar ou um hospital é o que? Mas vamos ver disso aqui, vamos ver o que tem aqui dentro Acho que alguém já entrou aqui já, né Tá, tem peixe aqui Pegar a pasta em pé, bom Mas, gente Eu quero que vocês comentem O que vocês querem que eu faça Porque eu sou basicamente Pelo que eu fiquei sabendo Eu sou da polícia Eita, pega Acho que já entraram aqui Já invadiram isso aqui Já pegaram tudo É que tem que pegar, hein Cano de zumbi dropada É, acho que já vieram aqui já Acho que já vieram aqui já Tem uma calça aqui, ó Armadura de ferro Vamos pegar a armadura Isso aqui Nada Seria bom pegar um bloco de ferro Eu não sei nem se pode pegar esses blocos assim Mas vou pegar por quê Porque eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer um flint steel Eu vou precisar de... Rapaziada Olha aquilo dali Mano Meu Deus, tem dois Ferrou Eles vão entrar aqui Ferrou Os dois estão ali, velho Não tem como sair daqui Olha aquele zumbi louco ali Eles estão... Eles estão tentando atacar Não sei o que está acontecendo Eu vou ficar longe dessa coisa aqui Porque se eu ficar perto Tem uma sala aqui secreta, velho Tem um peitoral aqui Tem isso aqui Vamos colocar Sempre é bom ter uma armadurinha Mesmo que não seja tão boa Tem como sair daqui? Não tem como sair Cavei minha cova Cavei nada Vamos sair aqui Ah não, tem como sair sim Ah, tem uma pressão de plate Aí, ó Lembra que eu falei pra vocês Que quer ficar com frio, ó Agora eu vou vir aqui na tocha Pra eu me esquentar aqui, ó Porque eu fico basicamente com frio E isso também Porque aqui tem um mod Que deixa a gente com sede Então eu tenho que ficar bebendo água E repondo água Sempre que eu não puder Minha temperatura está caindo, velho Não está subindo temperatura Fica aqui, vai Esquenta Vai, esquenta Esquenta Vai, esquenta por favor, velho Senão eu não vou me ferrar Vai, esquenta, esquenta Senão eu vou... Acho que é um murro Se eu não esquentar Está caindo temperatura Não está adiantando Vamos meter o pé daqui, vai Apeito aqui O zumbi está ali Distraído com o negócio ali O zumbi mutante Como eu ia falar pra vocês Eu ia falar pra vocês Que aqui na série Tem um meio que um zumbi mutante Acho que é zumbi mutante Que fala Não sei Uns bicho louco Muito estranho E aí a gente tem que evitar eles No máximo Senão eles vão matar Eles matam tipo Tem bicho que mata gente Que o bicho que mata rápido Aqui eu tenho barulhas aqui, ó Deixa eu ver aqui Tá, e basicamente, pessoal É... Quem tá no servidor? Tá o Alexei Noa Statics X Mano, pior que eu não sei Nem onde o pessoal tá Pra poder ir falar com ele Porque eu tô meio que gravando Aqui a série depois Eu comentei aqui Depois do pessoal Então eu tô muito por fora Nenhuma coisa que eu sei Que eu tenho esse kit médico Eu tenho também Mil dólares aqui Na minha... Na minha carteira E eu tô com medo Tô com muito medo de morrer, velho Cadê? Tem um dropper aqui? Não tem nada no dropper? Acho que isso aqui é numa geladeira Era uma geladeira Não Nada pra cá Eu tô olhando tudo assim, galera Porque eu quero ver se eu não encontro alguma coisa Uma bota de ouro quase quebrada Vamos colocar Dá uma defesa Será que esse bloco aqui esquenta? Não, não esquenta Tô ficando com frio Muito frio Cadê? Será que tem um bicho aqui? Mano, eu tô ouvindo um Enderman, velho Tá, tem uma coisa aqui Tem uma fornalha aqui, ó Fornalha é bom, fornalha é bom Dá pra gente vir aqui, ó Cadê? Deixa eu vir aqui Coloca isso aqui Aqui E coloca aqui Dá pra gente pelo menos Tá, não tem nada aqui fora Dá pra gente pelo menos Qual o nome? Encher nossa água aqui E colocar pra assar Eu vou levar essa fornalha junto comigo Porque eu não preciso fazer Eu vou levar essa crafting table também E tá, beleza Acho que eu vou meter o pé daqui Ai, tem um zumbi aqui, ó Vamos lá, eu vou matar esse zumbi aqui Oxe, por que quem tá atacando a gente? E esse zumbi? Pra atacar a gente? Ou você vai brincar e vai zoar a minha cara? Ô, zumbi não morre, não? Eu vou embora que tem outro vindo Eu vou embora porque tem outro vindo Ô, pior que eu tô numa cidade Que esse pado já saquearam Aqui eu espalho diamante aqui Eu vou trocar por essa espada aqui Tem um relógio também Espada melhor Pra poder irritar Ai, tem mais mob vindo pra cá Pior que eu não sei de se saquearam Essa coisa aqui Se não vieram Porque tem coisa que parece que tá usada Tem coisa que também parece que não tá usada Ó, tem mais fornalha aqui, gente Vamos levar essas fornalhas aqui tudo Porque fornalha é bom, velho Muito mais Ai, mano, ferrou Nossa, lascou Aqui, ó Ali, ó Olha aquilo ali, mano Mano, zumbi mutante Mano, zumbi mutante Mano, lascou Vamo embora Vamo embora Ai, tem um zumbi ali Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Por cima das árvores Meu Que que é aquilo Que que é aquilo? Mano Vamo embora Vamo embora Vamo embora Que que bosta que é aquela ali, mano Gente, você é doido Gente, você é doido Mano, eu quero encontrar alguém Pra falar alguma coisa Porque eu tô com medo, velho Tem um monte Sei lá Uns troços Ah, eu tô vindo pro lado Tem onde tá o submutante Boa, Gabriel Você é um gênio, mano Vamo vir pra cá Vai, pula aqui Vem se vocês contam Alguma coisa aqui Eu nem sei o que que é isso aqui, velho Eu nem sequer sei o que é isso aqui Ah, eu tô com medo Entrar nessas casinhas aí Apareceu um bicho Por trás e me atacar Olha, isso aqui Deve ter entrado Por aqui Não, não tem Entrada por aqui Nada nas fornalhas Beleza Sobe aqui Tá nada aqui Mano, eu queria encontrar um carro Galera, comenta aí pra mim Como que faz pra conseguir um carro Porque eu quero conseguir um carro Se eu conseguir um carro Facilita a minha vida A temperatura está subindo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu tô com sede Eu tô com sede Eu tô com sede Eu esqueci que tem que beber água Mano É, é, mano Olha isso Minha visão ficou turva Porque eu fiquei com sede Minha visão ficou turva Porque eu fiquei com sede Tá, vamos vir pra cá Ai, eu tô meio dano também Tá, tem zumbi ali É só um Se for só um é tranquilo Se for vários Que é o problema Vários que é o problema Ai Ai O pior que eu não sei Se tem como ficar infectado aqui Então eu tô tentando evitar O contato com zumbis Muito mais zumbi mutante Ai, tem outro aqui, ó Aqui, vai Ai Ai Mano, eu jurei que tinha um zumbi Vendo atrás de mim Tá, morreu Vamos ver Vamos vir pra cá Tá Tem outro zumbi Mini zumbi Vindo aqui Deixa eu vir aqui Matar ele aqui Que isso? Mano, o zumbi tem super poder? Que bosta que é essa? Mano, o zumbi tem super poder? Isso é sério? Cadê? Como que eu tô com medo? Tá, porque ele é pequenininho Mano, o zumbi tem super poder Não é possível Não é possível isso Não é possível Meio atrás daquele bolo Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Então quando eu posso Eu não posso matar dano E eu tenho que ir rápido Encontrar Ai, furacão Vambora Vambora pro lado oposto Se tá indo o vento pra lá A gente vai pra lá Se o vento tá indo pra lá A gente vai pro outro lado Vamos vindo pra cá Ai, tem um zumbi mutante ali Não vou pra um lugar plano O lugar plano é uma bosta aí Porque a gente vai morrer muito fácil Tá Dá pra gente Não sei nem porque Eu não transformei isso aqui Em coisa ainda Não sei nem o porquê De eu não ter feito isso Tá Quebra aqui Quebra aqui Vamos pegar mais madeira aqui Porque eu tô sem madeira Eu tô quase sem madeira Nessa Essa merda aqui Essa bosta aqui Tô quase sem madeira Eu vou acabar morrendo Vai, vamos vim pra cá Deixa eu vim aqui Faz isso aqui Tá, vamos vim aqui 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 Pular pra cá Mano, eu até iria Mostrar pra vocês Como que é o furacão Só que eu não tô afim de morrer Não hoje Não no primeiro dia Ai Então por isso eu tô evitando Eita Pega Pega Hoje tem uma instalação aqui Que tenha suprimentos Tenha comida Algo do tipo Porque a minha comida Daqui a pouco vai acabar Eu preciso repor minha água Tem zumbi ali Não sei A gente tem bicho Ai Tá começando a chover Velho Onde que tá As folhas Ou se Se pacão Nem Eu devo achar Que tô Em direção Contra o furacão E tô em cima dele Cadê Tá Exumbi ali embaixo Exumbi ali embaixo Porque Rapaz Eu tava com medo De ter bicho aqui em cima De verdade Eu tava muito com medo Eu pensei que ia chegar aqui E ia ter um monte de bicho Aqui em cima Tá Vamos descer esse aqui Pelos cantinhos Vamos botar aqui Deixa eu ver aqui Tá Não tem nada aqui Beleza Não tem nada aqui não O drone não é útil Pra gente Tá Beleza Tem um creeper ali Creeper não é um problema O problema é os zumbis mutantes Que eu tenho Coisa deles Que eles tem uma cara Muito estranha Tem um zumbi ali dentro Tô vendo o zumbi Ele vai destruir as coisas Aqui o creeper Se eu não matar ele Qual que tá lagado do servidor Ai Vai Matamos Beleza Ai que susto Acho que eu vou meter o pé Vou lá pra fora Acho que eu vou lá pra fora Vamos lá pra fora Não tem nada aqui pra mim Aqui dentro não Se tiver eu perdi Ai eu tô ficando com sede Velho Vamos vir Vamos parar aqui Vamos parar aqui Vem aqui E cadê 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 Aqui Bota aqui Divide aqui Bota aqui Divide aqui Beleza Aqui em cima Pelo menos se vier um zumbi Ou um bicho Sei lá O que que é Que que era aquela coisa Que eles tinham visto lá Que era um monte de trambolho Pra não matar a gente Tô ficando com calor Fica aqui na água Vai refrescar Vai Fica aqui Galera O complicado é isso É isso Vocês estão vendo É isso que é o complicado A gente fica com calor Fica com frio Fica com sede Fica com fome Esse que é o problema Se não fosse isso Velho Tava muito suave Eu quero ver Quem tá no servidor Tacou o Alexei Zexe Dá pra eu tentar encontrar Algum deles Ou não Ou não Também tem essa opção Tem como beber essa água aqui Eu não vou beber Não vou arriscar não Tem como beber Tem Mas eu não vou arriscar Beber essa água não E morrer ali de sede Ou pegar alguma doença Ou sei lá Vírus e morrer Não sei como funciona isso aqui Se tem alguma coisa Que bugo Faz o mod Porque visão turva Eu não conheci Aí ó Aí ó Só foi falar Só foi falar Que eu tava com a visão Só foi eu falar Só com a visão turva Que eu comecei a ficar Com um bagulho Aqui tô com calor agora Eu acho que quando fica com calor Eu vou ficar com a visão Um pouco turva também Tá Deixa eu vir aqui Colocar esse aqui Dá pra esfriar esse aqui Rapaziada Deixa eu vir aqui Aqui E aqui A gente coloca a água aqui Enche aqui Tá Os caras saíram ali Melhor ainda Quanto menos gente Vindo aqui Tentando Tentando me matar Algo do tipo né Porque Pessoal que ninguém É amigo de ninguém não Pelo menos eu acho que não Eu tinha que fazer Alguma aliança velho Eu tinha que fazer Alguma aliança com uma pessoa Pra poder Ficar mais tranquilo Eu tô zerado de recurso Eu só tenho Que eu comecei E pega aqui Eu tô ouvindo o passo Só tô ouvindo o passo Só o passo que eu fico escutando Ai Vamos descer aqui Vai Aqui agora Eu precisava encontrar também Gravel Se eu encontrasse Gravel Tá Vamos ver o que tem aqui Naquele negócio aqui O que tem aqui Nada que seja útil Tá Tem bicho ali dentro Vamos subir aqui E vambora Tem tempestade pra lá Temperatura tá subindo Vamos entrar aqui Por que eu gastar tanto bloco À toa Vocês podem simplesmente Vim aqui E sair aqui Tá Aqui eu vou ter que quebrar Fazer uma escadinha Beleza Aqui Coloca aqui 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 E aqui Porque isso aqui eu não vou usar Então vamos deixar pra lá Vamos vindo pra cá E vamos ver o que que é isso Encontra Se eu não conseguir encontrar Nada Literalmente nada Daí eu vou Ó tem uma estrada aqui Tem uma estrada Vamos seguir a estrada Deixa eu tirar aqui o Minimap Ah trouxe um minimap Eu trouxe um minimap Tá Vamos seguindo aqui a estrada Vamos ver o que a gente encontra Tem um baú aqui O que que tem Por que que tem um baú aqui Tem item aqui Vou pegar essa Vou trocar essa bota aqui Pegando Eu só tô pegando Eu tô catando os itens Porque eu tô sem nada mesmo Preciso de alguma coisa Pra me proteger Eu tô catando o que der Tô pegando o que der Tá O que que tem pra cá Esse aqui é um hospital mano O que é isso aqui Tem um baú aqui Acho que isso aqui é um hospital Tem nada aqui Vamos subir aqui Vamos embora daqui Eu vou aumentar o som do jogo Vocês estão ouvindo isso Eu vou aumentar também A edição Mano O que que foi isso Mano Eu escutei uns gritos Que bosta que foi essa Mano Eu não preciso nem chegar perto Agora com isso aqui Eu preciso chegar perto do bicho Pra poder matar Tá Tem um acampamento aqui Tem coisa pra Ai velho Vamos voltar Eu não vou voltar pra aquele lugar lá não Tá louco Voltar pra lá Quem tá lá morre velho Quem tá lá tá condenado velho De verdade Eu fechei Eu acho que tinha um zumbi me seguindo Eu saio fechando Desespero Eu tô quase Eu tô quase vendo que tô seguindo essa estrada aqui Muito Muito à toa Que eu tinha que tá vindo Indo pra lá Ou não Pra lá parece que também tem Ai Merda velho Mano É isso que ferra velho É isso que ferra O fato da gente ter que beber água Aqui Encontramos alguma coisa Pelo visto Encontramos algo Minha visão tá um pouco turva ainda O que que é isso aqui? Aqui é uma instalação militar É? O que que tem aqui? Nada aqui Mano É É É Duas explicações Ou já pegaram tudo É Coisa de militar Ou já pegaram tudo Ou nem tinha Porque eu acho que já pegaram Acho que já vieram aqui Cataram os bagulho Cadê? Tem coisa aqui dentro? Tem nada aqui dentro É Já vieram aqui Já Já vieram aqui Aqui Pra catar as coisas aqui Por isso que eu não tô achando nada Mas vamos Chegar pra Eu nem sei pra que lado Que eu tava indo Acho que era pra cá Que a gente tava indo Pô, pior que eu tô em dúvida Eu não sei se era pra cá Ou se era pra lá Agora eu realmente tô em dúvida Não, era pra cá É pra cá É pra cá O que que tem aqui? Tem peixe Tem pão Oxi, eu vou catar Oxi, tô nem Eu vou catar Esse aqui aqui Ou era de alguém pra comprar E eu tô catando os bagulhos aqui Eu vou deixar esse aqui Cadê? Deixa esse aqui Porque se for de alguém Eu vou A pessoa vai Vai querer vir pra cima Vai querer me encontrar Pra me matar Eu não tô afim não Tem uma bota de diamante aqui Não sei nem porque Eu queria uma bota de diamante Vamos pegar essa vara de peixe Dá pra eles pescar Ai meu Deus do céu Vai começar Vai começar Vamos seguindo pra cá Mano, olha aquilo ali Acho que era aquilo Que eu tava gritando Será que ele segue a gente? Será que aquilo Ah, tá parado ali Acho que nem deve ter visto a gente Mas vamos entrar aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Tá pegando fogo Se tá pegando fogo Tem um lugar pra se aquecer Nada aqui Sobe aqui Mano, acho que já vieram aqui já Acho que já vi Sobe aqui Mano, eu ouvi um sino, velho Velho, o que que tá acontecendo? Rapaziada Desculpa aí o seguinte Vou finalizar esse vídeo aqui por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não esquece de deixar o like aí embaixo Comenta se vocês querem que a série continue E eu sou o Neto Até o próximo vídeo de Armajadão Aqui no canal E bui! Tchau